Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a essa videoaula. Nesta videoaula eu estarei falando sobre os marcadores cardíacos, aqueles que estão detectáveis na corrente sanguínea antes e após o infarto agudo do miocárdio, que hoje é uma das patologias que mais matam no mundo. Os critérios da OMS para o infarto agudo do miocárdio são sintomas clínicos sugestivos de isquemia miocárdia, que aí a gente tem a angina, a dor no peito, tá bom? Alterações no eletrocardiograma e alterações nos níveis céricos dos marcadores cardíacos, ok? E justamente nessa parte dos níveis céricos dos marcadores cardíacos é que entra aí o papel do analista clínico, biomédico ou farmacêutico bioquímico na detecção dessas enzimas que se alteram antes e após o infarto e nós vamos estudar sobre isso. Antes de mais nada, vamos compreender nesse vídeo aqui sobre a formação da placa de ateroma. Então aqui um corpo humano, nesse corpo humano nós temos um coração, esse coração com a circulação da artéria coronária e da sua irrigação lateral, onde nós temos um fluxo sanguíneo contínuo, um fluxo meio parado, esse fluxo meio parado, uma baixa tensão de oxigênio, isso abaixa o óxido nítrico nessa região, ok? E nessa região aqui já começa a formar moléculas de adesão que atraem monócitos para o local, tá bom? Isso já gera uma resposta inflamatória, tá bom? Essa resposta inflamatória, ela pode ser intensificada quando a pessoa tem um aumento de LDL e colesterol, que estão representados aqui por essas lipoproteínas, tá bom? O LDL e colesterol, como nós vimos na aula anterior, ele é um mau colesterol, ele é extremamente aterogênico, ele promove a inflamação, tá bom? Então ele dentro da íntima do vaso, ele acaba sendo fagocitado pelos macrófagos que já estão ali, esses macrófagos, quanto mais fagocitam o LDL e colesterol, o maior será o seu volume, se transformando no que nós chamamos de célula espumosa, então aqui o macrófago fagocitando as moléculas de LDL e colesterol e se transformando em molécula que nós chamamos de célula espumosa. O acúmulo dessas células espumosas na íntima do vaso provoca então a formação dessa metaplasia de placa de ateroma, ok? Essa placa de ateroma é extremamente inflamatória, ela fica liberando então substâncias químicas inflamatórias, então por isso o seu organismo, ele envolve isso com a placa fibrosa que estabiliza temporariamente essa placa de ateroma. Isso acontece quando a pessoa tem nível de LDL e colesterol acima de 130 miligramas por decilitro, aqui uma angiografia demonstrando essa placa de ateroma, tá bom? E aqui uma angiografia por catéter demonstrando também a mesma placa de ateroma, ocluindo já a passagem do vaso, tá bom? Então nesse momento já começam as isquemias importantes, com anginas importantes e se essa pessoa não tratar esse excesso de LDL e colesterol que é a lipoproteína extremamente aterogênica, essa pessoa vai fazendo com que esse processo aterosclerótico esteja provocando esse processo inflamatório, esse processo inflamatório da placa de ateroma libera então substâncias químicas importantes como interferon-gamma e substâncias enzimas proteolíticas que irão lesionar a cápsula fibrosa que envolve essa placa de ateroma, atingindo então as camadas endoteliais, expondo a placa de ateroma e o seu conteúdo do centro necrótico para a circulação. Esse conteúdo necrótico é altamente trombogênico, ou seja, ele ativa a coagulação, nesse momento as plaquetas irão aderir ao endotelio formando então um coágulo e ocluindo o resto da passagem do sangue, tá bom? E aí dessa forma essa oclusão gera a formação do coágulo que obstrui então a luz do vaso levando ao infarto. E aí essa injúria cardíaca ocorre principalmente como a gente viu por acúmulo de lipídios modificados que é o LDL colesterol, tá bom? E a gente viu na aula anterior o metabolismo dos lipídios justamente falando como que se forma esse LDL colesterol pelo excesso de lipídios, tá bom? A migração e ativação de células inflamatórias para a íntima do vaso para quem não sabe o que é a íntima do vaso então nós temos aqui um corte do vaso sanguíneo onde nós temos camada endotelial nós temos logo após a camada de tecido conjuntivo frouxo que é a íntima do vaso depois uma camada de tecido muscular que é justamente para promover vasoconstrição e vasodilatação e a cápsula em volta do vaso de tecido também fibroso para formar aí a sua camada exotelial, certo? Então pessoal, veja bem tecido epitelial de revestimento aí para o vaso Então entre a íntima do vaso e o endotélio se forma o acúmulo dessa placa de ateroma ou seja, que você já sabe agora como que é, tá bom? Por migração ativa de células inflamatórias por acúmulo de LDL colesterol também nessas placas formando células espumosas e o recrutamento de células musculares lisas para a formação de uma cápsula fibrosa que irá formar em volta dessa placa de ateroma tentando estabilizar essa placa de ateroma tá bom? O problema é que se forma um centro necrótico esse centro necrótico acaba sendo exposto e quando ele é exposto isso forma-se então pelo conteúdo altamente trombogênico a formação de um coágulo que impede o fluxo sanguíneo o impedimento desse fluxo sanguíneo acaba gerando a necrose do tecido adjacente ok? Levando aí a morte das fibras cardíacas importantes e dependendo da lesão da extensão da lesão e da extensão da necrose provocada por este essa hipóxia tessidual a pessoa não tem condição de recuperar-se desse infarto quando a pessoa volta do infarto for uma baixa lesão mas o fato é que aconteceu a lesão vai ter aqui uma necrose coagulativa depois essa necrose coagulativa ela vai se liquefazer e ter transformado em tecido fibroso que não tem função muscular então o coração perde força perde ganho sistólico e a pessoa volta sempre com o coração mais enfraquecido o fato é que essa formação da placa de ateroma e a ruptura dessa placa de ateroma posteriormente se não foi tratado se não foi farmacologicamente corrigido nutricionalmente corrigido essa pessoa vai aumentar muito essa placa de ateroma vai provocar muitos processos inflamatórios dentro do centro necrótico isso vai liberar enzimas proteolíticas que agridem a parede do vaso rompe essa placa e aí leva a trombose e a oclusão do vaso sanguíneo tá bom? então aqui seria mais ou menos esse esquema resumido primeiramente um vaso normal a pessoa começa a acumular então uma vida sedentária que já favorece a má circulação sanguínea a baixa circulação ou má circulação aumenta o óxido nítrico aumenta perdão abaixa os índices de óxido nítrico aumenta as moléculas de adesão que já traz células inflamatórias para a íntima do vaso ok? por isso aí varizes e essas coisas de sedentarismo associado ao sedentarismo um excesso de lipídios sendo transformado em LDL colesterol o LDL colesterol também ele acima de 130mg migra para a íntima do vaso aonde é fagocitado pelos monossos que já estão lá aumentando-se então o número de células espumosas inflamatórias formando-se a placa de ateroma encapsulada que em determinado momento rompe e forma o coágulo levando ao infarto mas nesse momento aqui em que vocês percebem que do 1 para o 2 ainda não aconteceu nada mas para o 3 já começou a diminuir a luz do vaso 4 a luz já está diminuída nesse momento a pessoa já sofre com anginas e as isquemias importantes que já levam ela a suspeitar que tem algo errado e obviamente se ela procurar algum auxílio e reverter a situação farmacologicamente nutricionalmente ela ainda conseguirá ter uma qualidade boa de vida o que não pode chegar normalmente a esse estágio avançado da placa de ateroma aonde a pessoa já estará sofrendo com infartos múltiplos e com certeza não é só um infarto que essa pessoa vai sofrer o infarto é consequência de uma placa de ateroma que se rompeu em um local específico e aí sempre a classificação nós temos a angina estável a classificação dos sintomas causada por estenose fixa da artéria devida ao ateroma o que é essa angina estável é justamente essa situação tem a placa de ateroma porém ela está estabilizada por tecido fibroso tá bom nesse momento a pessoa está sofrendo dor devido a estenose ou estreitamento do vaso tá bom a angina é instável causada por trombo de plaquetas e fibrinas então é quando ocorre as micro lesões já dessa placa de ateroma devido a resposta inflamatória que levam a formação de interferon gama tromboxanos e outras enzimas proteolíticas causando então a ativação de plaquetas e fibrinas pode ser um pouco ou pode coagular ocluindo toda a luz do vaso tá bom então isso é angina estável angina variante causada por espasmos e artérias afetadas por doença ateromatosa tá bom e aí o último estágio que é o infarto agudo que é a necrose de uma parte do músculo cardíaco causada pela oclusão do vaso e devido a obstrução do tecido cardíaco da oxigenação provocada pela obstrução ali da placa de ateroma então a artéria coronária é bloqueada nós não passamos o sangue para o outro lado essa falta de oxigenação leva a necrose importantes e ao infarto então o infarto agudo do miocárdio continua como eu falei a ser a maior causa de morbidade do mundo a sua característica é a isquemia do miocárdio as células danificadas do tecido do miocárdio liberam enzimas e as enzimas alcançam a circulação por via linfática tá bom então essas enzimas é que nós dosamos em laboratório e o diagnóstico precoce é essencial para a eficácia do tratamento e reverter essa situação as metas do gerenciamento do infarto agudo do miocárdio é o diagnóstico precoce ele já começa desde o lipidograma como nós vimos na aula anterior a dosar dosar os lipídios principalmente verificando ali os níveis de LDL colesterol tá bom e dessa verificação constatou-se que o LDL colesterol já está acima de 130 se a pessoa está com sintomas ou não está com sintomas o LDL está alto esse LDL deve ser revertido tá bom porque a gente sabe que o LDL acima de 130 ele já é heterogênico e com certeza estará prejudicando a saúde dessa pessoa ainda que silenciosamente tá bom então o início precoce do tratamento é adequado a monitoração da reperfusão tá bom detecção de danos do miocárdio ou seja já verificar ali se a pessoa tem ou não tem algum dano um microinfarto que seja por angiografias como vocês viram no vídeo anterior tá bom que são importantes para detectar essas placas de ateroma que estado estão e como que eu devo agir se vai ser possível fazer ali um estende um cateterismo para postergar um possível infarto enquanto eu faço ali o tratamento estabelecer alta qualidade nos cuidados com pacientes de gerenciamento de custo tá bom atualmente 6 milhões de ataques cardíacos com angina nos Estados Unidos por por período desses 6 milhões 700 mil hospitalizados com infarto agudo e miocárdio todo ano 500 mil morrem devido a infarto agudo do miocárdio e 75 mil com alta taxa de sem diagnóstico tá bom ou seja a pessoa chega às últimas instâncias não procuram auxílio médico tá bom e já chega infartado e de forma irreversível acabam morrendo e 20% das más condutas na emergência são devido a erros no diagnóstico do infarto agudo do miocárdio daí a importância de profissionais treinados sabendo exatamente como deve proceder num protocolo de dor torácica tá bom e aí o auxílio do laboratório que contribui hoje por 80% das diagnósticas tá bom dentro dessa dessa somatória de fatores então o diagnóstico do infarto agudo do miocárdio do miocárdio é principalmente por histórico caracterizado por dor petoral mudanças alterações no eletrocardiograma como já falamos em níveis elevados das enzimas cardíacas e as ferramentas usadas para o diagnóstico é chegou com dor torácica então é feito um eletrocardiograma e já colhe-se o sangue para fazer os marcadores cardíacos que nós iremos estudar tá bom os marcadores cardíacos então são principalmente esse mioglobina troponina tá bom isoforma a gente percebe que quando o músculo cardíaco já está sofrendo com angina com a baixa oxigenação esse sofrimento elevado já leva a alteração das enzimas porque que são as enzimas pessoal cada célula do meu corpo ela tem enzimas específicas tá bom e tem enzimas que estão em várias células tá bom então por exemplo uma célula muscular cardíaca ela vai conter essa enzima no seu citoplasma que é o mioglobina vai conter troponina a CKMB que é uma fração muscular de enzima especificamente do miocárdio a gente vai ver que ela não é tão específica assim e ela está da hidrogenase então o que que isso é feito com dor toráxica né a pessoa com angina essa dor toráxica tem que ser descartada se essa dor toráxica teve início em até 6 horas é interessante a primeira enzima que vai elevar é a mioglobina tá bom porém a mioglobina depois das 6 horas ela não tem muito valor preditivo porque ela vai sendo ela já é liberada ali pelo rompimento da célula muscular devido a necrose e depois ela já perde ali a sua estabilidade dentro da corrente sanguínea tá bom e a próxima enzima que é a enzima inflamatória é desta situação que ocorre aqui a elevação dela é a troponina olha aqui ela se eleva em até 12 horas e depois né que já ocorreu ali um provável infarto do miocárdio ela já consegue elevar um pouco mais e é depois abaixa então a troponina vem se elevando nas horas seguintes do pré-infarto aqui a pessoa com certeza ela já infartou nós temos um pico de CKMB CKMB ele sofre um pico quando a pessoa infarta ou seja como é um enzima específico do miocárdio ela o miocárdio rompido libera muito CKMB depois abaixa tá bom e é por isso que você percebe aqui antes né das 12 horas que se antecedeu ao infarto então o infarto ocorreu aqui depois um pouquinho das 12 horas tá bom aonde se elevou muito CKMB e com isso a troponina foi junto a troponina ela eleva-se aqui antes do infarto quando a pessoa está sintomatológica com dor no peito ou angina tendo ali provavelmente microinfarto então é essencial que o laboratório se resolva da seguinte maneira é essencial que os médicos também entendam isso tá bom no histórico de angina essa angina tem menos de 6 horas já dosa a mioglobina tá bom tem mais de 6 horas dosa a troponina tá bom e chegar a dosar o CKMB ele só vai elevar realmente a níveis acima do valor de referência quando a pessoa infartou aí já não adianta mais tá bom então eu falo que o CKMB ele é muito importante no acompanhamento pós infarto né antes disso o interessante é dosar a troponina e a mioglobina tá bom e essa outra enzima aqui ó lactato desidrogenase tá bom ela se eleva vai se elevando né de uma forma bem letárgica e atinge o seu máximo pico ali depois de quase 2 dias tá bom e depois ela começa a baixar novamente principalmente é uma enzima que tem no citoplasma da célula então ela vai sendo liberada ali naquele momento né e após o infarto né que ocorre justamente aqui no pico do CKMB tanto é que eleva a troponina né aí sim eu tenho um aumento da elevação da lactato desidrogenase então os principais marcadores cardíacos hoje é a mioglobina e a troponina tá bom sendo o CKMB uma forma de acompanhar o infarto tá bom o pós-infarto pra ver se a pessoa que recuperou ela vai infartar de novo se tá aumentando se tá diminuindo porque se estiver diminuindo é sinal que ela está recuperando da lesão tá bom se ela voltou do infarto mas se em meio a essas determinações diárias esse CKMB volta a aumentar o que significa ela está sofrendo novamente né um microinfarto provavelmente uma angina instável uma placa de ateroma que se rompeu em outro lugar e aí vai em série levando a vários infartos isso também é possível tá bom então o diagnóstico do infarto agudo do miocárdio em relação à realidade a literatura fala que atinge principalmente homens mas a realidade é que 33% das pessoas infartadas hoje no mundo são mulheres a realidade da literatura fala que é possível acima dos 65 anos de idade mas a nossa realidade fala que de 35% a 50% tem menos de 65 anos de idade a dor peitoral 11% a 25% não apresenta dor no peito tá bom o que chama atenção tá bom condição de dor peitoral 35% dos infartos do miocárdio não apresentam dor como dor com pressão tá bom sudorese excessiva 40% dos infartos agudos do miocárdio exigem sudorese não exibem sudorese excessiva e histórico agudo de angina mais de 50% não tem histórico cardíaco então assim o que a literatura faz é nortear aquilo que é clássico né então o que é clássico no infarto é um homem acima de 65 anos sofrendo com dor angina no peito então isso é sudorese isso já é sinal de alerta para as pessoas nessa faixa mas a gente está vendo aqui que alguns casos fogem a literatura que é a realidade 33% dos infartados são mulheres de 35% a 50% tem menos de 65 anos e 11% a 25% não apresentam dor no peito então pessoal o essencial é que as pessoas de 6 em 6 meses dosem o seu perfil lipídico tá bom e aí acompanha a questão dos seus lipídios se está alto se está baixo faça um acompanhamento periódico porque deixar a bomba estourar muitas pessoas morrem sem saber por que a famosa morte súbita e vocês veem aqui por que olha não tem histórico cardíaco não exibe sudorese e não tem dor no peito tá bom então tem uma porcentagem da população que é assim bom então o essencial é o exame preventivo que aí é o lipidograma mesmo tá bom a estatística de dor peitoral na emergência de 6 milhões de pessoas com dor peitoral 300 mil casos são diagnosticados por eletrocardiograma porém a maioria dos casos de 5,7 milhões não são diagnosticados pelo eletrocardiograma daí eu ter aberto a aula o protocolo de dor torácica a pessoa entrar com dor no peito e ela já faz um eletro e automaticamente colhe sangue para fazer as enzimas porque é uma porcentagem muito baixa que é diagnosticada ali nas alterações do eletrocardiograma então se já está com o eletrocardiograma alterado a pessoa já é admitida na UTI tá bom e aí estão nos procedimentos depois os procedimentos recebem a alta tá bom porém a grande maioria não é diagnosticada pelo eletrocardiograma e entra as enzimas do laboratório tá bom é aonde através através dessa enzimopatia 1,6 milhões 1,6 milhões de pessoas com enzimas alteradas são admitidos admitidos com sintomatologia tá bom desses 1,6 milhões 350 tem um infarto agudo miocárdio confirmado 800 são angina inconstante ou seja tem uma alteração porém ainda não está infartando mas aí já requer um tratamento e 450 apresenta apenas uma dor corporal dor que são descartados não da da lipemia exige um tratamento mas é uma dor considerável relacionada a um possível infarto se postergar esse tratamento essa cura desses 5,7 milhões 4,1 milhões são liberados da emergência 75% sem diagnóstico infarto agudo 75 mil sem diagnóstico ou seja são outras causas gases acumulado no peito uma pancada no peito uma dor muscular qualquer uma dor nas costelas enfim tudo não pode ser negligenciado então a maioria dos casos como vocês estão vendo aqui são dores que não são relacionadas ao infarto mas nós não podemos negligenciar isso por isso o eletrocardiograma e as enzimas fazem o seu papel dentro de uma interpretação correta de diagnosticar esses casos então no eletrocardiograma 95% dos eletrocardiogramas identificam o infarto miocárdio mas muito tarde para iniciar uma terapia tromboembolítica que são já esses casos aqui de 300 mil casos diagnosticados até porque já estava realmente muito tarde por isso que eles já são admitidos diretamente na UTI tá bom nesse caso aqui no infarto agudo do miocárdio apenas 50% do caso apresentam a elevação de ondas Q tá bom do eletrocardiograma tá bom e o não diagnóstico por eletrocardiograma pessoal ele inicial perde em 40% dos pacientes com infarto agudo miocárdio e 20% dos pacientes com infarto agudo do miocárdio não são diagnosticados por isso que não dá para fechar diagnóstico somente com eletrocardiograma e aí vem o marcador cardíaco tá bom mas qual que é o marcador cardíaco ideal aquele que tem uma alta sensibilidade e especificidade à célula cardíaca aparece rapidamente após o infarto agudo do miocárdio e permanece anormal por vários dias e pode ser ensaiado e liberado rapidamente então ou seja não existe esse marcador como nós vimos no primeiro gráfico a mioglobina após as 6 horas ela já começa a diminuir o seu pico a troponina ela até permanece um pouco antes do miocárdio do infarto agudo do miocárdio mas tem que são questões de minutos e horas a pessoa já está infartando também então não existe um marcador assim então vários marcadores são necessários então os exames laboratoriais nós temos o TGO que é aspartato aminotransferase nós temos o gama GT o LDH a proteína serreativa ultrassensível o CK total o CKMB troponina total troponina I e mioglobina todos esses exames dessas enzimas essas enzimas se alteram durante o infarto do miocárdio ou e precedem o infarto do miocárdio principalmente troponina e mioglobina essas outras aqui infelizmente elas se alteram pós o infarto agudo do miocárdio então seria mais para acompanhamento agora essa daqui troponina total troponina I e mioglobina são interessantes porque elas se alteram momentos antes do infarto naquele momento que a pessoa está sofrendo uma angina porém ainda não infartou então o aspartato aminotransferase que é encontrado em altas concentrações no fígado e músculo cardíaco é abundante também em músculo esquelético rins, pâncreas e cérebro então essa enzima ela é encontrada em fígado músculo cardíaco músculo esquelético rins, pâncreas e cérebro tá bom ah professor eu pensava que TGO era só para marcador hepático engano seu ela sem enzima é liberada quando há uma necrose tecidual principalmente nessas regiões fígado músculo cardíaco músculo esquelético rins, pâncreas e cérebro tá bom então aí correlaciona-se muito a clínica TGO alterado com dor no peito então essa necrose está vindo de onde gente provavelmente do coração mas não dá para afirmar que é só do coração só com TGO por isso eu preciso de outros marcadores tá bom aí TGO com antroponina elevada seria altamente indicativo de que a pessoa vai infartar ou que já infartou porque nesse caso já houve rompimento das células certo então LDH que ela é a desidrogenase lática tá bom largamente distribuída no organismo estando presente na maioria se não em todos os tecidos por isso que você viu ali no primeiro gráfico que eu demonstrei se quiser voltar o vídeo depois e acompanhar é que o LDH ele se altera muito lentamente depois do infarto ele ainda vai sofrer um pico e depois ele começa a diminuir depois ali de 3 a 4 dias tá bom ele desaparece mas ele está presente em todas as células do corpo ok gama GT tá bom gama glutamil transferase é altamente encontrado em células ativas quanto a troca de aminoácidos então por exemplo rins e intestinos é encontrado também em pâncreas próstata glândulas salivares vesícula seminal cérebro e coração então gama GT pessoal não é exclusividade do fígado como você pode estar vendo aqui mas por que que os médicos pedem gama GT para avaliação hepática porque a pessoa foi no consultório médico com uma dor abdominal a esclarecer então aí sim essa dor está vindo por lesões hepáticas tá bom aí o apalpar ali principalmente esclarece essas coisas com a alteração dessas enzimas vai apontar obviamente para a confirmação da clínica nesse caso aqui uma pessoa infartada também vai elevar a gama GT tá bom CK total presente em musculatura esquelética cardíaca e útero presente também no cérebro então vai alterar em problemas musculares cardíacos tá bom musculares em geral como o útero é um músculo tá bom vai ter problemas ali também é presente também no cérebro ok quando eu falo presente em musculatura esquelética tá bom é geral certo então CK total importância clínica marcador precoce para indicação da lesão no músculo esquelético e cardíaco não é tão precoce assim porque se houve a lesão é porque já ocorreu o evento tá bom detecção no soro ou plasma acontece a concentração de CK total se eleva 4 a 8 horas após o começo da dor peitoral mesmo que o CKMB atinja picos dentro de 12 a 24 horas retornando ao normal de 3 a 4 dias depois então veja bem o CK total apesar de não ser específico ele tem uma elevação muito antes do que o CKMB então CK total alterado com troponina alterada também com dor torácica então é um indicativo ali que a pessoa vai infartar tá bom porque o CKMB ele realmente é muito específico do coração então quando essa lesão começa a alterar ali muito aí o CKMB sobe a desvantagem presente no tecido muscular cardíaco e esquelético então se a pessoa tiver por exemplo sofreu um acidente né e tá com risco de infartar você não sabe se esse CK total está se elevando pela injúria sofrida muscular ou do coração tá bom então a importância de novos marcadores aí é que 40% dos pacientes diagnosticados tardiamente certo 3 a 5 a 13% dos pacientes recebem alta erroneamente tá bom 10 a 26% morre aquilo que a gente falou de agnóstico errado tá bom não dá pra confiar somente nos marcadores tem que ter eletrocardiograma tem que ter eletrocardiograma e tem que ter marcadores específicos nesse caso aqui os novos marcadores que já não são tão novos assim é a troponina e a mioglobina tá bom o eletrocardiograma inicial não detecta acima de 40% dos pacientes com infarto agudo miocárdio enzimas cardíacas CK e CKMB não diagnosticam acima de 50% dos pacientes com infarto agudo miocárdio e eletrocardiograma mais enzimas não diagnosticam acima de 20% dos pacientes então importância aí desses marcadores novos nesse caso aqui o teste CKMB se tornou o mais importante teste de enzima no soro do diagnóstico do infarto agudo e miocárdio e não é exclusivo do tecido cardíaco tá bom ele tem alta especificidade porém não é exclusivo as melhorias dos ensaios na obtenção de critérios desejáveis de diagnóstico especificamente especificidade cardíaca especificidade da detecção e sensibilidade na detecção rápida econômica na detecção uniforme da distribuição cardíaca tá bom e imunoensaios tá bom que em geral levam 30 minutos usando anticorpos monoclonais anti-CKMB que medem a concentração em massa de CKMB são 100% específicos e tem sensibilidade de menor que 1 micrograma por litro porém apesar dessa sensibilidade tá bom ele não é exclusivo do músculo cardíaco como a gente viu aqui certo mas com dor torácica as coisas que não são exclusivas passam a ser ok devido a clínica certo mas é como eu falei o CKMB ele se eleva muito depois do infarto então antes é quase impossível ali detectar tá bom então o que se recomenda hoje é a mioglobina troponina e CKMB massa os marcadores bioquímicos de infarto agudo do miocárdio ah professor o senhor falou de PCR ultrassensível pessoal o PCR ele é um primeiramente é uma proteína C reativa tá bom a proteína do complemento que é produzida no fígado e como que essa proteína é produzida as células de defesa como você viu isso é geral as células de defesa quando elas entram em leucorrexia que é a morte celular do leucócito elas liberam fosfocolina essa fosfocolina vem da membrana do tecido lesionado e das membranas dos leucócitos lesionados essa fosfocolina atinge a corrente sanguínea tá bom e vai até o fígado e o fígado ativado por fosfocolina produz PCR que é a proteína C reativa então o que que é PCR ultrassensível PCR comum ela é medida em miligramas tá bom a ultrassensível você consegue mensurar pequenas quantidades são microgramas ok e aí por isso que chama ultrassensível você consegue detectar frações muito pequenas de PCR porém não é específico uma resposta inflamatória qualquer pode elevar PCR e PCR ultrassensível tá bom agora se a pessoa não tem nenhum quadro inflamatório artrite reumatismo é infecções no momento né e se ela está sofrendo dor torácica e se elevar a PCR ultrassensível isso pode estar relacionado ao coração tá bom nesse caso que marcadores bioquímicos de infarto agudo do miocárdio a gente usa mioglobina CK massa e troponina e olha só por isso que eu falei anteriormente CKMB CK total TGO desidrogenase lática PCR ultrassensível eles não são específicos da célula cardíaca porque ele tem outras células como você já viu também mas associado a um prognóstico de dor torácica pode ser sugestivo o problema é que esses marcadores eles se alteram muito próximo ao infarto de forma significativa ou pós-infarto então hoje eles são usados mais para acompanhar uma pessoa pós-infartada tá bom e o que é realmente padrão ouro dos marcadores é isso daqui troponina e mioglobina tá bom porque olha só marcador troponina o início de duas a três horas antes do infarto tá bom pico de seis a nove horas ou seja a pessoa está sofrendo com angina ali essa dor já tem duas horas já tem três horas ele não vai achar troponina circulante tá bom porque a troponina só começa a levar depois das três horas então na anamnese o médico pergunta quanto tempo tem essa dor já tem umas três horas então é interessante o médico nesse momento dosar a mioglobina porque se alterar a hemoglobina a mioglobina qual que é a vantagem alta sensibilidade detecção precoce do infarto agudo do miocárdio tá bom desvantagem baixa especificidade rápido retorno ao normal porque depois de nove horas eu tenho um pico e até as dezoito horas ali o negócio a vinte e quatro horas já tem a normalização o que que é a mioglobina é vamos falar assim entre aspas a hemoglobina do músculo tá bom a hemoglobina serve pra que? transporte de oxigênio e CO2 tá bom é depositado então oxigênio na célula mas o próprio músculo tem uma reserva de oxigênio ali através de mioglobina tá bom e aí porque não há possível falta de oxigênio ele pega essa mioglobina então quando começa a ocorrer uma baixa hipóxia começa a ter uma elevação dessa hemoglobina com dor toráxica ela é altamente sugestiva de infarto tá bom depois da mioglobina nós temos a elevação da troponina que começa a elevar três horas depois ou seja três horas depois a mioglobina já tá ali na metade pro meio do caminho para sofrer um pico tá bom e a troponina ali tá começando a se elevar e permanece né depois né formando um pico ali de 10 a 24 horas e é bom para estressificação de risco maior sensibilidade especificidade do que o CKMB e o diagnóstico tardio tá bom ou seja o diagnóstico tardio do CKMB é suplementado pelo diagnóstico precoce da troponina tá bom a desvantagem é a baixa sensibilidade para o diagnóstico com menos de 6 horas que só seria contemplado pela mioglobina tá bom de sintomas limitando para o diagnóstico de reinfarto né então qual que é o grande erro a pessoa tá com angina a pessoa vai lá no hospital só dosa troponina tá bom e deu troponina negativo manda embora pra casa descarta-se o infarto não pode ser assim é por isso que os protocolos de CEPs atualizados eles falam o seguinte a pessoa tá com dor no peito né dosa mioglobina e troponina porque se pegar ou um ou outro tem um infarto em andamento com dor torácica tá bom é mas mesmo assim ah só tem troponina no laboratório então o que que eles estão fazendo chegou lá dosou troponina deu uma pequena elevação da troponina ainda que não seja significativo espera-se duas horas depois tá bom e dosa troponina de novo por que duas horas depois você percebe que a troponina ela começa a elevar né de 3 a 12 horas então eu dosei no momento de 3 horas antes das 3 horas deu uma troponina normal porém tá ali elevando duas horas depois eu já entrei nesse pico aqui de 3 horas cara na elevação então eu percebo a elevação da troponina opa peraí dor aguda do miocárdio né duas horas depois da primeira detecção houve uma elevação ou seja esse paciente é altamente sugestivo tá bom e ele continua ali se duas horas depois a troponina deu um valor e permaneceu no mesmo valor ou seja não tem elevação não tem pico pico delta que a gente chama elevação da troponina depois de duas horas essa pessoa com certeza ela não está infartando essa dor toráxica não vem né do infarto tá bom e a troponina ela é sugestiva quando a pessoa está com dor no coração por quê ela é uma proteína inflamatória então se a pessoa está com sepse ela vai dar troponina elevada se a pessoa está com insuficiência renal ela vai dar troponina elevada também ok e aqui isso é KMB tá bom eleva-se de 3 a 12 horas tendo um pico de 10 a 24 horas 3 a 4 dias tá bom a pessoa está até melhor do que a troponina método de dosagem é rápido e maior custo e eficiência bom para o diagnóstico de reinfarto precoce então é só pra isso que é bom viu pessoal porque realmente estudos atuais já comprovam apesar da literatura você está enxergando assim os últimos congressos de cardiologia eles têm falado que a morte do CKMB é para diagnóstico tá bom então quem confia só no CKMB apesar da literatura falar isso daqui que tem um início muito semelhante a troponina o fato é que a troponina ela se eleva antes do infarto quem espera a elevação do CKMB pode correr e já teve caso de pessoa diagnosticar erroneamente quando ela acompanha só pelo CKMB então o ideal é ter a dosagem de mioglobina troponina e CKMB tá bom na ausência de todos usa só a troponina com intervalo de duas horas como eu expliquei aqui que vai dar certo no final a troponina elevou-se em duas horas da troponina dosada inicialmente deu um valor X duas horas depois aumentou com dor toráxia ela tem uma eficácia apontamento para um infarto tá bom e aí a pessoa pode ser tratada antes do infarto leva para o cateterismo faz uma angioplastia antes da pessoa infartar porque ela vai perder menos músculo cardíaco do que se deixar infartar às vezes ela nem volta tá bom então seria isso certo a importância clínica do CKMB é um marcador mais específico para a detecção de lesão do músculo cardíaco do que o CK total sim a dosagem seriada aumenta a sensibilidade para o diagnóstico do infarto é algo do miocárdio sim detecção no soroplasma e as concentrações de CKMB começam a levar 4 horas após o início da dor precordial os picos são atingidos em torno de 24 horas retomando a normal a 48 horas as desvantagens presentam no tecido muscular cardíaco e esquelético porém pessoal como eu falei é após a lesão de várias fibras cardíacas que você já vai ter um aumento do CKMB então a troponina se eleva antes ok então o CKMB é eu e a literatura embasada na literatura atual de cardiologistas e congressistas falam que dosar CKMB para prever o infarto não dá certo o ideal é mioglobina e troponina tá bom o CKMB os métodos de medição atividade enzimática a gente dosa por atividade enzimática ou por complexos imunológicos tá bom da atividade enzimática o teste clássico onde a quantidade de enzima é medida através do consumo de substrato é o famoso método enzimático tá bom e o imunológico são utilizados anticorpos monoclonais que medem a massa de enzima existente na amostra é mais específico mais caro também tá bom e requer um aparelho uma automação que trabalha com imunodiagnóstico ok no caso aí do CKMB tá bom CKMB fração massa dividido por CK total é usado para diferenciar lesão tecidual em músculo esquelético de lesão em músculo cardíaco como que é feito isso CKMB tá bom dividido por CK total tendo uma relação maior do que 6% é lesão no miocárdio se CKMB dividido por CK total for menor que 6% a lesão é no músculo esquelético mas isso se o CKMB dosado for o CKMB massa tá bom então porque os testes de massa são mais confiáveis do que os testes de atividade tá bom porque tem o CK atividade e o CK massa tá bom porque o CK massa são mais confiáveis porque possuem melhor sensibilidade analítica o teste de CKMB massa detecta cataliticamente enzimas ativas e inativas assegurando assegurando o aumento da sensibilidade melhor sensibilidade diagnóstica tá bom teste de massa detectam lesões do miocárdio de 1 a 2 horas antes do que o teste de atividade tá bom menos resultado falso positivo e possuem pouca ou nenhuma interferência de macromoléculas como é o caso do CKMB e o CK total tá bom e também hemólise pouca ou nenhuma interferência quando o sangue está hemolizado e a desvantagem é o preço é altamente é bem mais caro do que dosar uma troponina do que dosar é é uma mioglobina é é dosar o CK massa que é bem mais específico não sofre interferência de hemólise como você viu aí é não sofre interferência de macromoléculas como é o caso de CK total e CKMB atividade tá bom o CKMB na detecção do infarto agudo e miocárdio estudos mostram que a sensibilidade e especificidade de uma única dosagem varia consideravelmente com o tempo em que a amostra é colhida após o início da sintomatologia então de 17 a 62% a 0 hora do atendimento no setor de emergência 92% a 100% a 3 horas tá bom os estudos mostram que a curva tradicional né é de CKMB de 0, 12 e 24 horas deva ser substituída ou acrescentada de dosagem por períodos mais precoces 0, 3 e 6 horas quando se utilizam métodos mais sensíveis tá bom é o que se fazia né antigamente é o mesmo que eu falei com a antroponina dosava ali a dose antroponina a 0 horas e depois 2 horas depois do atendimento observa-se a elevação já tem uma correlação ali com o infarto tá bom se a pessoa tiver dor torácica tá bom é porque se ela tiver com sepsemia na UTI como eu falei que a antroponina é uma enzima é inflamatória também ela vai dar alterada mas não correlacionada ao infarto CKMB eles fazem a mesma coisa só porque eles dosaram de 0, 12 24 horas e perceberam que se dosar de 0, 3 e 6 horas isso seria melhor tá bom então posso o paciente chegou CKMB 0 horas tá bom depois 3 horas depois 6 horas observou-se uma elevação então a pessoa está infartando ok o problema é que 0, 3, 6 horas uma hora essa pessoa infarta e troponina com 0 e 2 horas você já percebe essa sensibilidade aumentada então por isso que hoje eles preferem mais dosar troponina do que dosar CKMB como sugestivo de protocolo de dor torácica tá bom então não é que o CKMB não funciona a troponina é melhor nesses casos tá bom CKMB em angina os aumentos céricos em pacientes com angina instável pode acontecer mas não são típicos como no infarto agudo miocárdio pois não ocorre oclusão total e necrose tá bom os indicadores prognósticos em pacientes com angina instável pacientes com elevações de CKMB possuem maior risco de infarto agudo miocárdio e morte súbita do que aqueles que em níveis que permanecem inalterados tá bom então o problema aqui pessoal CKMB em angina a gente viu que 33% das pessoas praticamente não sofrem com angina então já chegam a infartar e é onde eu recomendo sempre acompanhar de 6 a 6 meses o lipidograma e o aumento do LDL colesterol e do colesterol total ok mesmo não tendo sintomas esses valores de LDL tem que ser reduzidos e a pessoa também detectou se o LDL é aumentado é interessante que elas façam angiografia pra ver se já não tem informação de placa de ateroma pra estar acompanhando sempre pra não ser uma dessas estatísticas de pessoas que sofrem infarto agudo e miocárdio e não vem por esse motivo buscar nenhum auxílio médico porque esses protocolos que nós estamos falando aqui são protocolos de pessoas que já chegam com dor torácica no ambiente hospitalar então o CKMB a gente viu que ele pode ser dosado enzimaticamente ou imunologicamente e dentro do laboratório as coletas de amostras os procedimentos normais pra coleta e armazenamento pode ser dosado em soro ou plasma armazenamento a temperatura ambiente por 12 horas ou a refrigeração 4 graus por 3 dias e congelado menos 20 graus por 1 mês plasma pode ser o plasma EDTA o plasma de heparina de lítio ou heparina sódica tá bom EDTA aquele tubo da tampa roxa a heparina lítica é o tubo da tampa verde e o heparina sódica normalmente você vai ter o seu é o tubo também da tampa verde então observação se o tempo de coagulação for aumentado terapia trombolítica ou anticoagulante o uso de amostras e plasmas é aconselhado não usar oxalato como anticoagulante tá bom uma das coisas que também a pessoa já chega ali com a troponina elevada normalmente os médicos pedem a dosagem de dedímero o que é o dedímero o dedímero é um subproduto ali de enzimas de fibrinolise do fibrinogênio então quando o dedímero está aumentado é porque você já está em processo de coagulação e já degeneração de coágulos para formar outros coágulos tá bom então o dedímero aumentado é mal prognóstico para quem já está sofrendo com dor no peito significa que ele está sofrendo ali pode ser uma angina instável não coagulou ainda então o dedímero vai dar aumentado né por esse motivo tá bom então o que é o dedímero é o enzima que se eleva em estágios de coagulação certo então se a pessoa está em eventos trombocobulativos né o aumento do tempo de coagulação é alteração né do seu plasma fibrinolise é o dedímero vai aumentar tá bom e antroponina aumentada com o dedímero aumentada significa que essa pessoa tem uma placa de ateroma instável que não se rompeu tá bom é troponina elevada sem elevação do dedímero significa que ela tem uma placa de ateroma ainda estável que não se rompeu certo e aí isso classifica o evento se eu tenho uma placa de ateroma instável né eu vou ter que levar essa pessoa para um cateterismo para não ocluir esse vaso e tem que ser emergencial tá bom se tiver estável eu vou ficar acompanhando essa pessoa e ao menor sinal de aumento de dedímero cateterismo nela tá bom então o fato é que esse acompanhamento ele tem que ser feito por angioplastia cirurgias se a pessoa está sofrendo dor ela vai com certeza passar por uma cirurgia antes que ela venha sofrer um infarto e danos maiores tá bom os resultados do CKMB em nanogramas por ml ou microgramas por litro tá bom limitação do processo resultados maiores do que 300 nanogramas por litro ou microgramas por litro você vai ter que diluir porque ele não consegue detectar resultados acima de 300 os resultados entre 0,5 microgramas devem ser relatados como menor que 0,5 nanogramas ao invés de um valor numérico tem muitos laboratórios que colocam 0,5 se está menor tem que relatar conquistar tá bom o intervalo de medição analítico de 0 a 100 nanogramas tá bom esse é o intervalo de medição analítico do teste é dentro desse intervalo intervalo de referência de 0 a 3,6 nanogramas tá bom para os sistemas aqui eu estou embasando no sistema de imunodiagnóstico dimension ok da Siemens certo o critério diagnóstico é menor do que 5 microgramas por litro né não é infarto agudo a zona cinzenta está entre 5 maior do que 5 e infarto agudo do miocárdio maior do que 5 então zona cinzenta menor ou igual a 4 e maior que 5 tá bom tá ali naquela zona tô entre 4 e 5 eu tô na zona cinzenta acima de 5 eu já tô infartado abaixo de 5 né não é infarto agudo do miocárdio certo mioglobina como eu falei a mioglobina é a proteína ligadora de oxigênio contida no músculo estriado cardíaco esquelético e esquelético também a sua função fisiológica é incerta podendo servir como reservatório de oxigênio acessível somente em circunstâncias de hipóxia extrema como eu já falei aumenta os séricos ela aumenta quando ocorre trauma em músculo esquelético ou cardíaco tá bom é um marcador tardio seguindo de danos no miocárdio então grande valor preditivo negativo 100% né quando dosado entre 3 a 6 horas após o início da sintomatologia então mioglobina funciona muito bem de 6 de 3 a 6 horas de diagnóstico após isso quem vai atuar é a troponina então em pacientes com infarto do miocárdio o nível pode se elevar até 10 vezes é a referência tá bom os estudos de sensibilidade e especificidade da mioglobina para diagnosticar infarto agudo do miocárdio foram de 97 a 1% 97,1% e 97,9% respectivamente a perca de sensibilidade e especificidade de 77,2% em dosagem de 8 a 15 horas após o infarto agudo do miocárdio na insuficiência renal e nos danos do músculo esquelético tá bom a coleta dessa amostra nós temos que seguir os procedimentos corretos da coleta pode ser feita em soroplasma tá bom armazenamento a temperatura de 2 a 8 graus Celsius por 7 dias e a menos 20 graus Celsius por um mês pode ser colhido em plasma e DTA heparina lítica e heparina sódica também evitar o oxalato como anticoagulante nesses casos você vai perceber que tanto para troponina mioglobina CKMB CK total tudo isso aqui são critérios de coleta tá bom pode aplicar os mesmos critérios de coleta então os resultados em nanograma por ml ou micrograma por litro a limitação do processo e resultados acima de mil microgramas por litro você vai ter que diluir a amostra intervalo de medição ou sensibilidade analítica do método é de 1 a 1.000 nanogramas por ml tá bom o intervalo de referência é que o homem tenha de 16 a 96 nanogramas por ml de mioglobina circulante acima disso já é um provável um infarto uma lesão muscular importante tá bom a mulher de 9 a 82 e o combinado ali de 10 a 92 seria um valor de referência geral tá bom é para o sistema de imuno ensaio dimension pode ser que varia de sistema analítico para analítico por isso que eu estou frisando aqui aonde eu retirei esses valores de referência tá bom o critério diagnóstico a medição da mioglobina como meio auxiliar de diagnóstico para a estratificação do risco de infarto miocárdio com valores preditivos negativos de até 100% em determinados períodos de intervalo após o início dos sintomas então olha só a mioglobina sempre se eleva antes em questão de horas do que a o próprio ckmb ela tem um alto valor preditivo né pode salvar vidas com muito mais rápido muito mais rápido ckmb você vai ali fazendo aquela curva de 3 horas a pessoa já está com dor né então chegou aqui com 5 horas de dor no hospital se dosassem a mioglobina já já ali mataria a charada aí aqui com 5 horas ela vai dosar depois 3 horas depois dosa de novo 8 horas depois 3 horas 11 horas de sintoma dosaria e perceberia essa elevação da ckmb constataria o infarto do miocárdio se dosassem a mioglobina já saberia muito tempo tá bom o problema é que muitos laboratórios não usam mioglobina e no sistema único de saúde também não se usa mioglobina desconhecimento valor eu acho que é muito mais caro internar um paciente pós infarto do que colocar a mioglobina na sua medição e vocês vão ver no final essa conclusão mioglobina ck total e ckmb tá bom mioglobina com duplo pico o que é isso a pessoa teve elevação 2,5 horas começou a diminuir e teve um outro pico de hemoglobina o que é isso a pessoa teve um infarto e outro infarto duas lesões importantes e aí eu tive uma elevação do ck o ck total ele eleva antes porém não é específico tá bom e o ckmb a pessoa já tinha sofrido aqui dois infartos praticamente detectado pela mioglobina tá bom então aí eu coloco sempre né pra vocês alunos esse conhecimento pra chegar a discutir em questão ali a nível do ambiente hospitalar que muitas vezes a mioglobina pode parecer caro mas no final das contas ela vai ficar barato pro hospital se for dosado isso daí quando se trata em desafogamento dos setores de urgência a mioglobina resolve muito mais rápido e mioglobina com troponina fecha praticamente ali todos os porcentagens da 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 clínica quando se trata de enzimas tá bom então eletrocardiograma mioglobina e troponina cara isso é um padrão ouro extremamente quase diamante pode falar dessa forma então a troponina a importância clínica é útil no diagnóstico do infarto agudo e miocárdio útil para estimativa de angina instável detecção no soroplasma aparece de 4 a 6 horas após infarto agudo do miocárdio pico em 12 horas e permanecendo elevado até 7 dias as desvantagens então presente no tecido muscular de regeneração tornando-se menos específicos no infarto agudo do miocárdio elevando em pacientes renais como eu falei elevando em pacientes com pneumonia porque é um processo inflamatório e ela é uma enzima inflamatória elevando em diabetes com comprometimento renal porque o diabetes como a gente viu na primeira aula de carboidratos ele gera uma necrose microvascular que aí eu vou ter que desenvolver nefropatia diabética retinopatia diabética isso tudo gera inflamações importantes e por isso eleva a troponina também a maioria dos testes disponíveis fornece resultados qualitativos tá bom a sensibilidade absoluta para detectar a infarto agudo do miocárdio no caso da troponina tá bom dosagens múltiplas atingem 100% de sensibilidade o que eu falei dose em 0 e 2 horas depois você já percebe um pico de elevação né então com dor toráxia isso tá relacionado ao infarto agudo do miocárdio tá bom teste mais específico para lesão do miocárdio certo e útil na determinação de risco em pacientes com angina instável certo tá com dor instável né percebeu essa elevação em 2 horas é o que chamamos de delta de troponina a pessoa já vai para o cateterismo então detecção no soroplasma aparece 4 a 6 horas após né a dor precordial atinge pico em 12 horas e retorna ao normal até 7 dias as desvantagens sensibilidade diagnóstica menor que a mioglobina uma vez que não se eleva antes das 6 horas e aí eu tenho a troponina e nesse caso tá bom que é a troponina que tem toda essa sensibilidade né em angina instável presença de graus mínimos de lesões no miocárdio é identificados pela troponina e é um indicador de prognóstico paciente com angina instável segundo Garvani em 1995 velho e agora que a gente tá dando moral pra essas coisas tá bom diagnóstico de infarto per operatório tá bom no caso seria pré-operatório e as características de coleta são as mesmas que a gente observou anteriormente tá bom e os resultados são reportados em nanogramas por ml onde resultados acima de 40 nanogramas você vai ter que diluir e a sensibilidade é de 0,4 a 40 nanogramas os resultados abaixo de 0,4 devem ser relatados resultados menores que 0,4 0,04 tá bom nanogramas então troponina e o intervalo de referência de 0 a 0,05 tá bom então deu 0,04 é menor menor do que 0,04 tem que ser relatado porque a sensibilidade só vai até 0,04 tá bom e acima de 0,05 já é um valor de referência interessante e aqui eu estou me embasando também no imuninside dimension da Symmings ok então troponina e critério para diagnóstico possibilidade de ter dois picos tá bom são os dois catófos ponto de corte então estratificação do risco e infarto agudo do miocárdio tá bom dano menor ao minoc... possibilitando um dano menor ao miocárdio então a 0 horas ali detectou-se 0,01 nanogramas que já é alterado se você acompanhar aqui com o valor de referência 0,05 é menor do que 0,1 ou seja a metade então já deu alteração duas horas depois aumentou de 0,1 a 0,6 ou seja eu tive aqui um pico de elevação ou um delta de elevação e 3 horas depois aumentou mais ainda tá bom a pessoa já está caminhando para um infarto então não precisa disso aqui tudo em dois picos eu já detectei então já estratifiquei o risco do infarto agudo do miocárdio eu vou tratar antes que esse infarto aconteça tá bom então paciente saudável vou ter uma troponina negativa com uma angina estável que pode ser reversível eu já vou ter uma troponina alterada 0,1 nanogramas tá bom e à medida que eu vou caminhando duas horas depois essa troponina vai aumentando eu já aumento o risco do infarto agudo e já vou tratar antes tá bom do problema acontecer ok então é reversível o dano até 0,1 nanogramas acima de 0,1 nanogramas até 0,6 eu tenho uma angina instável com aumento do risco do infarto agudo do miocárdio e o dano ele já atinge uma pequena área do coração entre 0,6 e 1,5 o dano já é proeminente a pessoa já infartou e aí a lesão já é irreversível tem uma grande área afetada tá bom então isso aí interpretando os valores da troponina e troponina e mioglobina ckmb e ck total comparando os três olha só troponina e ela vai se elevar aqui de 4 a 6 horas após a angina tá bom e tem uma elevação com pico máximo 12 horas depois da situação clínica de dor a mioglobina como sempre eleva antes e cai rapidamente então entre 2 a 6 horas a mioglobina é ideal para o diagnóstico depois a troponina ela se torna aí com certeza um marcador extremamente sensível sendo o ckmb também tendo uma elevação aqui ok então se souber usar o ckmb ao seu favor você também vai conseguir fazer o diagnóstico né sempre né você não vai esperar a pessoa infartar para dosar o ckmb como eu falei faz ali os picos de elevação como a questão da troponina você mensura quantidades bem menores do que o ckmb então você percebe o pico com menor tempo troponina em até 2 horas você consegue fazer esse delta né ckmb você vai precisar de 3 picos no mínimo para perceber essa elevação ou esse delta né de enzimas cardíacas sendo drogadas ali no sangue e a sensibilidade a mioglobina 50% nas 6 primeiras horas 93% de sensibilidade entre 6 e 12 horas e depois vai declinando o ckmb 40% nas primeiras horas então o melhor é a própria mioglobina tá bom depois disso daí o melhor seria o ckmb sem uso consciente e a troponina que também né que se eleva muito bem durante as primeiras horas do infarto ok então o protocolo sugerido é admissão hospitalar tá bom é e aí a determinação né de ckmb mioglobina e troponina duas horas depois né dosar novamente é ckmb é mioglobina e troponina tá bom se der duas horas depois é uma por exemplo admissão hospitalar ckmb deu valores normais mioglobina deu valores normais troponina deu valores normais duas horas depois tá bom troponina é deu perdão mioglobina deu valores positivos é isso aí já é uma suspeita de infarto agudo miocárdio tá bom deu valores negativos duas horas depois pra mioglobina você vai dosar ckmb mioglobina e troponina quatro horas depois tudo dando negativo descarte de infarto agudo miocárdio tá bom quatro horas depois deu mioglobina positivo duas horas e quatro horas olha só que a troponina e o ckmb nem deu positivo ainda né e seis horas depois aí sim mioglobina já vai dar mais ou menos né pode dar positivo negativo ckmb positivo troponina positiva aí sim chega a suspeita do infarto agudo miocárdio hoje eles nem esperam isso né já com um pico ali de duas horas eles já conseguem fazer isso muito bem certo então o ckmb já deu positivo a mioglobina nas primeiras horas então duas horas depois permaneceu a mesma coisa nas quatro horas depois um aumento da elevação dos três a pessoa já está infartando tá bom já é diagnóstico ali o infarto agudo do miocárdio já vai ser tratado antes que ele ocorra já deu ckmb positivo mioglobina negativo e troponina positivo então essa pessoa já está em alto grau tá bom então vocês percebem aqui claramente a elevação primeiro da mioglobina depois do ckmb e troponina tá bom então os dois andam muito juntos e aí é interessante dosar sempre os três pra você estratificar em qual período essa pessoa está se começou negativo e evoluiu então essa pessoa já está infartando não infartou ainda está com um bom prognóstico se já chegou nessa forma aqui no hospital ckmb positivo mioglobina negativa o negócio já estendeu acima das seis horas ela já está muito próximo ao infarto e tem que ser tratado na emergência máxima para o cateterismo então é muito interessante quando a gente entende a utilidade dessas três enzimas juntas ckmb mioglobina e troponina e dosando duas quatro seis e oito horas depois tá bom se em duas horas já tem esse diagnóstico aqui então a pessoa já está altamente sugestivo se nas primeiras horas já deu isso daqui é por isso que eles sempre fazem pessoal dosou primeiro duas horas depois porque pode chegar tudo negativo lá e a pessoa tem uma suspeita de infarto olha dor torácica deu tudo negativo duas horas depois positivou apenas a mioglobina o que que é isso a pessoa tá começando o processo de infarto agudo e miocardina não infartou então se o laboratório não dose a mioglobina né nas duas horas depois primeira hora vai dar tudo negativo ckmb mioglobina e troponina duas horas depois vai dar tudo negativo se ele não tivesse dosado a mioglobina olha aqui é tem casos que até quatro horas né depois isso pode perdão tem casos que até duas horas depois se ela dosar só ckmb e troponina olha quatro horas depois o negócio tá negativo ainda só a mioglobina dando positivo depois de seis horas a mioglobina é então voltando aqui nessa situação quando o laboratório só opina por dosar troponina o que vai acontecer às vezes a pessoa chega com dor torácica troponina deu negativo a pessoa rápida né chegou ao laboratório ali nas primeiras dores do peito então troponina deu negativo duas horas depois troponina vai dar o que negativo né quatro horas depois troponina negativo o médico descarta então por isso que não pode dosar só troponina então tem que dosar troponina mioglobina e ckmb tá bom e esse é o protocolo certo porque a pessoa chegou no laboratório no hospital rápido tem gente que é assim né primeiro sinal e sintoma ele nem espera ele vai para o médico logo e tem gente e tem que ser assim tá bom então só ia pegar as duas horas depois tivesse dosando mioglobina depois de quatro horas só mioglobina depois de seis horas vai evoluir aqui a mioglobina já baixando ckmb positivo troponina positivo tá bom então se o laboratório deixar né de de dosar esses três parâmetros e não tiver um respaldo para conversar isso exatamente isso aqui que eu estou demonstrando para vocês com os médicos se o hospital só dose troponina ele vai deixar muita gente de fora desse protocolo sugerido pelo diagnóstico infarto agudo do miocárdio tá bom principalmente para as pessoas que são rápidas olha só a pessoa extremamente cuidadosa chega nos primeiros momentos da dor no peito no hospital e é descartado né e aí chega infarto em casa depois que já aconteceu com várias situações que a gente vê por aí provavelmente vocês devem ter uma história né para contar sobre isso certo então se não dosar os três juntos troponina mioglobina e ckmb na verdade você não está fazendo um bom diagnóstico e ah não é culpa minha porque a prescrição é médica então cabe você orientar o médico como biomédico responsável como farmacêutico responsável né demonstrar para ele a importância da elevação dessas enzimas e que o ideal é que se trate esses três enzimas em conjunto ao convênio não paga né as três enzimas juntas pessoal aí é uma questão né ética se o convênio não paga o paciente pode pagar por isso então é ideal que converse com a família e faça conforme tem que ser feito a burocracia é muito grande Eden né eu sei realmente é uma burocracia muito grande e aqui fica a minha crítica a todo sistema de saúde que realmente tem convênio que nem paga troponina é só o ckmb mas mesmo com ckmb tem condição de você fazer muita coisa boa o ideal seria pelo menos ckmb e mioglobina ou ckmb e troponina mas o padrão ouro mesmo é dosar os três ckmb, mioglobina e troponina e agora por este parâmetro aqui você percebeu exatamente o porquê tá bom um outro marcador cardíaco que a gente utiliza é a secreção de BNP e pró é pró-BNP né que é o hormônio nato diurético tá bom é dentro dos cardiomiócitos tá bom é com a membrana lesionada vai ser liberado né o pró-BNP que sintetiza se libera nas células como um fragmento de BNP tá bom então olha só os cardiomiócitos são sintetizados são liberados como BNP né então sintetizado como tem a fração pró-BNP e essa fração é rompida tá bom fica uma parte aqui que eu chamo de pró-BNP de um lado e outra parte que eu chamo de BNP do outro tá bom e esse hormônio é ativo tá bom dentro da circulação então a insuficiência cardíaca congestiva que é aquela insuficiência do coração fraco né pessoa chagásica pessoa é com problemas já ventriculares enfraquecimento do músculo já por alguns quadros de infarto né ela naturalmente tem de aumentar essa fração né que nós chamamos aí de pró-BNP BNP é produzida por cardiomeosta em pressão de insuficiência cardíaca congestiva então é uma insuficiência importante né que atinge de 2 a 5 milhões no total de pessoas por ano e uma prevalência de 1.400 pessoas aproximadamente a cada 100 mil habitantes tá bom e nesse caso que são pacientes idosos acima de 65 anos de idade e que evoluem para uma taxa de mortalidade de 300 mil pacientes por ano certo e olha só é nesse caso da insuficiência cardíaca congestiva que é a incapacidade do coração para bombear é suficiente quantidade de sangue para manter a demanda metabólica do corpo tá bom nesse caso da insuficiência cardíaca sugestiva se acumulam líquidos em distintos tecidos e a insuficiência cardíaca congestiva é um estado final derivado de diferentes patologias tanto crônicas né como agudas que danificam o tecido miocárdio angina instável infarto do miocárdio hipertensão consumo de drogas exposições atóxicos infecções ok alta prevalência primeira causa de ingresso pacientes impartados acima de 65 anos então os sintomas da insuficiência cardíaca congestiva é a dificuldade respiratória o acúmulo de fluidos tosse falta de apetite náusea incremento na frequência cardíaca e fadiga esses sintomas podem confundir facilmente com outras patologias porém o diagnóstico né diagnóstico clínico é o histórico clínico dos pacientes aonde a eletrocardiografia é de duas dimensões para medir a fração de rejeção do ventrículo esquerdo e o ecocardiograma diz o tamanho do coração e a largura e motilidade de parede de miocárdia então o coração aumenta devido ao estresse dos cardiomiócitos causando um sobresforço para bombear causado sobre causado então pelo sobresforço de bombear sangue com mais esforço para compensar a demanda do corpo tá bom e aí essa insuficiência cardíaca progride desde a disfunção ventricular esquerda e a hipertrofia ventricular esquerda remodelando o remodelamento cardíaco transforma a forma do coração e a fibrose cardíaca também pode evoluir para esse quadro então isso causa diminuição progressiva da eficiência do bombear do sangue e os pacientes com insuficiência cardíaca se classificam segundo a New York Heart Association em 4 estágios 1, 2, 3 e 4 devido a gravidade e a classificação dos pacientes se baseia em critérios sugestivos sobre os sintomas sobre os sintomas que em dados científicos e objetivos o BNP e o pró-BNP então onde que ele entra nessa situação tá bom a interpretação dos resultados BNP ou pró-BNP não é tão simples como negativo tá bom negativo não tem insuficiência é é cardíaca congestiva ou positivo que teria uma insuficiência cardíaca congestiva então sempre deve-se considerar o valor da concentração de BNP ou pró-BNP no marco da avaliação clínica do paciente valores inferiores ao ponto de corte proporcionam um bom valor preditivo negativo e exclusão do diagnóstico de infarto ou insuficiência cardíaca congestiva tá bom e valores superiores ao ponto de corte ajudam a diagnosticar insuficiência cardíaca congestiva tá bom mas é requerido mais dados na avaliação clínica para confirmar o diagnóstico então avaliando o pró-BNP e BNP apesar deles não terem correlação com o infarto propriamente dito a gente viu que o infarto ele é mensurado principalmente por troponina mioglobina e CKMB quando é um pré-infarto e depois as outras enzimas TGO LDH PCR CK total que são enzimas que acompanham o pós-infarto tá bom mas o BNP e o pró-BNP eles diagnosticam uma doença chamada de insuficiência cardíaca congestiva e a pessoa não acompanhando essa insuficiência cardíaca congestiva com certeza ela vai evoluir para um infarto então quando a pessoa tem um BNP ou pró-BNP elevado ela está com insuficiência cardíaca congestiva tá bom com sinais e sintomas de angina enfraquecimento do coração então por isso que eu tenho que acompanhar por angiografia a pessoa já tem um BNP e um pró-BNP elevado ela pode ter insuficiência renal ela pode ter uma insuficiência cardíaca congestiva e aí eu preciso de exames adicionais uma ultrassonografia do rim preciso de uma ultrassonografia do coração uma cardiografia para acompanhar essa alteração da morfologia e acompanhar esse paciente antes que ele venha infartar tá bom então para dosar o BNP a estabilidade em vivo é de 20 a 30 minutos e no caso do pró-BNP de 90 a 120 minutos então é aquele negócio que você tem que colher rapidamente e dosar rapidamente a estabilidade in vitro tá bom de 4 horas ambiente a 24 horas refrigerado e 3 meses menos 20 graus celsius e o pró-BNP tem uma estabilidade 72 horas ambiente e 72 horas a 2 refrigerado tá bom e 12 meses congelado isso é importante para a gente do laboratório saber essa estabilidade porque muitas vezes o médico pede para repetir você deixou no ambiente de bancada um BNP que você dosou de manhã se ficar na bancada ambiente a tarde já não serve mais para o diagnóstico tá bom o pró-BNP não ok o pró-BNP serviria o BNP não o tubo somente em tubo de plástico tá bom se for no caso do BNP e o de pró-BNP pode ser em plástico ou em vidro hoje a gente nem usa tubo de vidro no laboratório mais devido às altas interferências que ele dá em alguns ou na maioria dos exames certo interferência por medicamento o BNP sofre interferência e o pró-BNP não qual medicamento que altera o BNP o Natrecor tá bom que é um medicamento cardíaco certo tipo de amostra é plasma com EDTA e o BNP é plasma com EDTA ou heparina tá bom então as características laboratoriais é coleta procedimento normais para coleta e armazenamento utilizar heparina ou EDTA se for o BNP somente plasma e EDTA como vocês viram tá bom não utilizar a amostra de soro como método para pró-BNP é o ideal que seja feito em plasma devido à estabilidade ok então muita tensão nessa hora tá bom é muita pessoa já vi muita pessoa dosar pró-BNP e BNP em soro tá furado vai dar negativo e você não sabe por que tá bom agora você já sabe então armazenamento de temperatura de 2 a 8 graus Celsius por 3 dias em mino e congelado por 12 meses tá bom resultados aí então de pró-BNP acima de 30 mil você vai ter que diluir e o intervalo de medição é de 10 a 30 mil picogramas por ml tá bom em pacientes menores que 75 anos até 125 picogramas por ml seria o ideal acima disso já aponta uma insuficiência cardíaca tá bom congestiva e pacientes acima de 75 anos né 450 picogramas por ml acima disso seria já uma insuficiência cardíaca congestiva é e isso aqui eu tô embasando novamente no sistema de imunicide dimension tá bom e como que é feita essa reação então eu tenho aqui uma partícula sólida envolvida por anticorpos tá bom esses anticorpos capturam o pró-BNP se ele estiver na amostra tá bom e depois eu tenho anticorpos marcado com substâncias reveladoras que se ligam à reação e são reveladas tá bom quando ocorre aqui a produção de cor tá bom e essa produção de cor vem justamente dos anticorpos marcados que se ligaram aqui somente porque o BNP está ou o pró-BNP está ligado então é assim que acontece as relações as reações de quimio-luminescência eletroquimio-luminescência ou reações enzimáticas no laboratório tá bom a triagem efetiva de paciente com dor no peito pode economizar até 750 mil dólares anualmente tá bom então o custo médio do CTI é de 2.600 dólares por dia pacientes não cardíacos tá bom é 785 dólares apenas tá bom então necessidade testes laboratoriais disponíveis 24 horas por dia resultados em menos de 2 horas o analito mioglobina CKMB troponina CK total é perdão CKMB massa CKMB isoforma troponina I e troponina T segundo as suas especificidades né então é normalmente é quando se observa se o custo médio da UTI né e o custo médio de pacientes não cardíacos você vê que quem vem por infarto agudo do miocárdio ele vai parar numa UTI com certeza tá bom e se eu prevenir isso antes através de medicamentos eu posso fazer um cateterismo é uma UTI pós-cirúrgico e esse paciente já vai pro quarto tá bom então isso vai economizar e muito pro hospital então a internação o paciente vem e fica internado no UTI não foi observada a questão do da troponina mioglobina e CKMB como eu falei ah eu quero economizar vou dosar só troponina manda o paciente pra casa o paciente infarta volta depois vai direto pro UTI vai ficar ali dias na UTI 30 dias 40 dias 60 dias dependendo da situação quando ele volta pra se recuperar e sem falar no custo pré-operatório operatório né então e se o hospital observar isto se o convênio observar isto que é mais interessante dosar certo os analitos ele vai economizar aí com a internação porque o paciente chega lá já faz o diagnóstico antecedente o infarto já faz ali uma um cateterismo esse paciente é uma microcirurgia ele vai ficar na UTI no máximo um dia tá bom se recuperando vai para o quarto e já é liberado ali em torno de uma semana rapidamente então pessoal economia gigantesca é porque um kit né de secar a massa por mais caro que seja desses todos esses aqui olha ele não custa 2600 dólares por dia tá bom ou por dosagem tá bom 2600 dólares dá para você comprar vários kits disso aqui e para dosar várias vezes no mínimo 100 vezes você vai dosar então é muito mais barato você fazer da forma correta do que inferir em altos gastos hospitalares tá bom então conhecimento é poder espero ter esclarecido né para vocês é em questão dos marcadores cardíacos o que que são infarto agudo miocárdio quais situações que levam infarto agudo miocárdio a gente viu aqui os principais marcadores cardíacos a aula é longa mas você pode parar né você pode fazer dessa aula é um um acervo né para a sua própria para a sua própria condução é tanto de pró-eficiência porque isso cai muito em provas né inclusive a questão dos marcadores cardíacos quais são os melhores e você entender nessa aula com certeza você entendeu os marcadores cardíacos em quais situações que eles são utilizadas tá bom e a questão da insuficiência cardíaca congestiva com valor preditivo através de BNP e pró-BNP falamos também do dedímero as correlações clínicas com ele e a angina estável e instável tá bom então pessoal um grande abraço deixe aqui as suas dúvidas seus comentários e obviamente nós estaremos respondendo na medida do possível fiquem todos com Deus e até a próxima aula e aí